1-2-1-2 testando o microfone Sou o Piau MC, este é meu nome Se liga aí, 1-2-1-2 testando o microfone Testando 1-2, testando 1-2-1-2 Eu vou chegando já rimando e passo o microfone Sou o Piau MC, este é meu nome Eu sou nascido e criado aqui na glória Sem história, boas lembranças, guardo na minha memória Medianeira, Terezópolis, essa é minha banda Porto Alegre, Centro-Sul, quantas vai, o que manda? Sou o Piau e vou me apresentando Por muitos anos nessas ruas, estou andando Em cima a Conceição, embaixo a Cruzeiro A Direito, o Partenon, nas minhas costas A Coab, Cavalhada, Belém Novo e a Restinga Gente boa na rua, à toa Ouvindo o som, na moral, numa boa Eu corri muito nessas ruas, por aí Invadi, muita festa pra me divertir E no verão sempre rola uma excursão Para a praia, já que inverno é muito frio É melhor ficar na baia Eu vou chegando na moral Eu sou do Rap Nacional É isso aí, se liga aí, pode crer Sou o Piau e vou chegando na moral Sou o Piau e vou chegando na moral Sou o Piau e vou chegando na moral Eu sou do Rap Nacional Eu sou do Rap Nacional É isso aí, se liga aí E a mensagem é sobre paz É isso aí, se liga aí É isso aí, se liga aí Sábado a noite finalmente chegou Se prepare agora, vai rolar o show A parceria é Mr. Punk, Samba e Pia E a gente vai botar todos pra balançar A festa vira à noite, vai até o dia amanhecer É encontrar alguém, só depende de você Aqui tem gente de todas as cidades As pessoas vêm de toda parte da cidade A música é negro, grave, bate forte O som é funk, é samba, rock É swing, hip hop E nos toca-discos vão virando E mixando, eu vou fazer Biscuete e a galera dançando A banda manda a pena, sua inteira de primeira E a pista fica cheia a noite inteira Garotas bonitas, com o completo ambiente E depois das três, o clima vai ficar quente A nossa força seguiu nessa danção Sangue e suor Essa noite eu vou comemorar Um futuro bem melhor E se o clima tá quente, agora deixa com a gente O hip hop é comigo e meu parceiro a gente No vocal o Cadinho e também o Calbi A metaleira é nervosa e a casa vai cair Essa mistura em Porto Alegre não é novidade Já faz tempo que esse som rola aqui na cidade Meu respeito e homenagem aos que foram pioneiros Bedeu e Luiz Wagner, o guitareiro Banda pra o Brasil, Eleco e Alexandre Mostrando pro Brasil, swing do Rio Grande Muita gente não sabe ou não quer admitir Desde os anos 60, essa parada rola aqui A mistura do rock, do solo e do samba Infelizmente pra gente, não sobrou a plama Vivemos longe demais, os principais capitais O mundo pode ter mudado, mas certas coisas continuam iguais Orgulho negro A nossa força seguiu nessa danção Sangue e suor Orgulho negro Essa noite eu vou comemorar Um futuro bem melhor Banda pra gente, não sobrou a plama 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 É agora No caminho do bem Acredite No vídeo No caminho do bem No 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 caminho do bem Sei que já fiz muita coisa errada na minha vida Mas no rap e na arte Encontrei uma saída, um jeito de manter a mente sã E ocupada e ficar distante das paradas erradas Já me senti várias vezes deprimido e muito sozinho Mas em busca do bem eu encontrei meu caminho Nossa passagem é tão curta por esse planeta Pra pensar em maldade, viver no escuro arrumando treta E através do hip hop e dos quatro elementos Iniciei minha busca por conhecimento Pra entender como esse mundo funciona Quem ganha, quem perde Onde cada um se posiciona E eu prefiro seguir no caminho do bem Venha você também Melhor jeito não tem 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 No caminho do bem Venha logo Saiba logo No caminho do bem Já na hora É agora No caminho do bem Acredite Convide No caminho do bem No 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 caminho do bem Eu também tô no caminho do bem Corro pelo certo Por isso eu ando sem medo De manter a cabeça erguida Tudo que eu aprendi Reflete na minha vida E no caminho que eu escolhi Se o bem eu plantei Foi o bem que eu colhi Resolvi A manifestação do lado mau Hoje fortaleço Minha força é espiritual Na moral Tô tranquilão Nas esquina onde andei Consegui fazer do meu som Leia o livro Fique vivo Que o barco não vai dar Eu prefiro seguir No caminho do bem Venha você também Melhor jeito não tem Venha logo Saiba logo No caminho do bem Está na hora É agora No caminho do bem Acredite Convide No caminho do bem No 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 Se liga Depois de 6 milhões de anos De evolução Uma das nossas maiores virtudes É a compaixão Estender a mão por mão Que está no sufoco Esse instinto que temos De ajudar os outros Como outras qualidades Como a capacidade de criança Adaptar Se comunicar Nos garantir sobrevivência Até aqui Não dá pra admitir Tão querendo o mundo destruir Desfavorizando a natureza Nada que inventarmos Terá ligão beleza Salve A quem procura o bem Não se apega ao mal Eu prefiro seguir No caminho do bem Venha você também Melhor jeito não tem 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 No caminho do bem Venha logo Saiba logo No caminho do bem Está na hora É agora No caminho do bem Acredite Não duvide No caminho do bem No caminho do bem Vida logo Saiba logo O caminho do bem Está na hora É agora No caminho do bem Aprendite Não duvide No caminho do bem No caminho do bem Não cansarei Nowehr вже Lava 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 Na beira do mar, junto com você eu quero estar Me deixo levar, meu destino é o que me espera agora Na beira do mar, junto com você eu quero estar Me deixo levar, meu destino é o que me espera agora Hoje acordei pensando no que eu tinha pra fazer Tenho que correr, é tanta coisa que mal sobra tempo pra viver A luta pra sobreviver, ocupa tanto nosso tempo Que mal sobra tempo pra gente aproveitar o tempo Porque vivemos com tanta pressa Pra que dar valor praquilo que não interessa, só estressa A vida para alguns é cheia de tristeza Mas com certeza outras pessoas vêm na vida toda só beleza Aproveitando os momentos de felicidade E aprendendo com os momentos de dificuldade Sendo inteligente e paciente Mas sempre achamos que não temos o suficiente Felizmente, e colocamos a felicidade Em um lugar que nunca está Onde é impossível de alcançar No passado, no futuro e não vivendo o presente Quem sabe ser feliz agora, será feliz pra sempre Vira do mar, junto com você eu quero estar Me deixo levar, meu destino é o que me espera agora Vira do mar, junto com você eu quero estar Me deixo levar, meu destino é o que me espera agora É que as vezes não aceito as coisas como são Quero mudar o mundo, quase entro em depressão A vida é assim, um dia bom, outro ruim Tudo tem início e fim, eu quero sim Tudo o que eu sonhei pra mim Nessa jornada tem que ter sabedoria Pra viver em harmonia, pra encarar o dia a dia Cada decisão faz eu ser o que eu sou Agora é raro e acertar, é um dilema toda hora Nem sempre conseguimos acertar o tempo todo Nem sempre conseguimos nos manter sempre no topo Aos pais me fizeram aprender a saber Ganharia saber, perder Eu sempre levava tudo a sério e vivia muito tenso Mas hoje é diferente, as coisas que eu penso São nas pequenas coisas que a vida vale a pena Se apegar a elas, esquecer os problemas Vira do mar, junto com você eu quero estar Me deixo levar, meu destino é o que me espera agora Vira do mar, junto com você eu quero estar Me deixo levar, meu destino é o que me espera na beira do mar La mar, la mer, la ray, la oyalá Vira da dau-te La mar, la-ya, 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 la-ya la-ya, la-ya la-la, la-ya la-la Se inscreva no canal Quem cai na noite não consegue sair É muita pressão pra conseguir resistir Quem cai na noite não consegue sair É muita pressão pra conseguir resistir Quem cai na noite não consegue sair É muita pressão pra conseguir resistir É, quem cai na noite não consegue sair É muita pressão pra conseguir resistir Ela não esconde de ninguém qual é o seu serviço Faz o que quer da sua vida e ninguém tem nada com isso Desde pequena chamava atenção, sua beleza despertava admiração Foi criada em um barraco, filha de pai separado Seu passado revoltado muito cedo arrumou um namorado Viciado que só pensava na droga, quando ela engravidou ele pegou e saiu fora Depois de um tempo ela perdeu o emprego, era um problema atrás do outro não tinha sossego Teve vontade de ir embora pra longe, ela ficou desiludida com o mundo e com os homens Tinha uma amiga que trampava na noite, tinha carro, apartamento e clientes de monte Então um dia muito sozinha e sem nada de grana, resolveu entrar nessa de fazer programa Quem cai na noite não consegue sair É muita pressão pra conseguir resistir É, quem cai na noite não consegue sair É muita pressão pra conseguir resistir Essa garota, hum, acho que conheço, tá um pouco diferente Mas é ela mesmo, elegante, bonita, com muito dinheiro Onde passa todos olham, desperta desejo Aquele belo nadão fazendo blen, blen Com tudo isso enche em um jeans muito bem Se licor eu não sei, o seu cabelo mudou também Tipo uma estrela chama atenção se vai ou vem Ontem era precipiante e hoje ensina outras meninas Com muitos clientes está por cima Atende a domicílio, não fica em esquina A gina sempre cheia, carteira nunca vazia Ela só quer um lugar ao sol Tem vários peixes, graúdos no seu anzol Banqueiro político, jogador de futebol São viciados nas suas carências Garota, no seu lençol Vai! Quem cai na noite não consegue sair É muita pressão pra conseguir resistir Dinheiro, fama, bombom Champanhe em sua cama, sedução e um otário com grana Luzes de neon dão o tom Sinistro como a imagem que o espelho não consegue refletir A noite a solidão, depressão o vazio Seu corpo está em chamas, mas a alma sente frio Sentimentos em conflitos Por trás da maquiagem o desejo de parar Nova vida começar Pensou até em se casar Ter um lar, formar uma família Ter um pai para sua filha Vencer os preconceitos Seus erros do passado O que está feito? Está feito, não tem jeito O passado é passado Mas, depois de um tempo Os sonhos se desfazem como pó no vento Na noite é fácil entrar Difícil sair É muita pressão Não dá pra resistir Dinheiro, na noite não consegue sair É muita pressão Não dá pra resistir É quem cai na noite não consegue sair É muita pressão Não dá pra resistir É muito mais É muita pressão É muita pressão Não consegue sair É muita pressão Não consegue sair Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A parada é o seguinte A violência e a miséria estão por todo o Brasil E já faz tempo que vivemos em uma guerra civil Só não vem quem não quer ver O que tá se fazendo, brasileiro sofrendo Procurando emprego, eu tô cansado de ver Os meus manos morrer, o que você vai fazer? E não tem como correr, e não tem como fugir Ou tentar escapar, se não mudarmos agora Nunca vai acabar Hip-Hop pela paz Quem foi que viu, olha só quem disparou Ela partiu, nem surgiu, só trouxe a dor Se é perdida, não sei, só que me achou E quem se achava protegido, agora tá no horror Por toda a volta, bem, bem Os manos, eu sei, tá pela trinta, rei E chora, mande alguém, meu incentivo é pro bem Dom da rima, eu sei, que influencia alguém Deixa de lado, bem, bem Hip-Hop pela paz Vou dizer, muito amor, muita paz E saúde, ô meu comparsa Um brinde aos merecedor, aí podem erguer as taças O brinde e a vitória, aquele que não se rendeu Não se vendeu ao modismo dos meus A maldade existe e corrompe os irmãos Desde o chard do Éden Se liga, negrão Aqui quem vos fala é polêmica, já Sempre que precisar, tô pronto pra essa missão Deixa pra mim polêmica Hip-Hop pela paz Eu já vi, já passei por essa experiência Eu já apanhei, já bati, arrumei muito encrenca Mas aprendi e não quero pra mim essa vivência Não é pro bairro, futebol que vou fazer desavença Cara, para e pensa, não é pra um par de tênis Que tu esquece o valor da vida alheia Com o erro a tua vida nunca mais será a mesma A gente B do Pátria não pede para a violência Hip-Hop pela paz Bala perdida, lá se foi mais uma vida Que não tinha nada a ver com isso Que é preciso pra ter mais abraço, mais sorriso Mais sonhos realizados O amor constrói, a violência destrói Corrói a essência, a ciência não explica Tenha consciência do que você acredita Hip-Hop pela paz Que recomeça outra fase desse ciclo vicioso Impunidade e violência, polícia criminoso Em cada rosto, em cada gesto, olha perdido, desesperador Um pai que chora pelo seu filho sentindo o pentador A dor é forte, mas a vida continua ali no meio da rua Antes da noite acabar, e o dia amanhecer Só Deus sabe exatamente o que mais pode acontecer antes do sol nascer Hip-Hop pela paz Demorou piar, só bastou tu chamar Lembrei daquele tempo que era mais fácil lidar Sabia em quem confiar, quem tá pute e quem não tá Hoje em dia qualquer desavença querem matar Sei que com a arma na mão, barulhos se tornam feroz Não vem contar pra mim não, sei que até mudam de voz Mas olha nós, lutando pela paz a causa é nobre Infelizmente sobrevive aquele que tem sorte Hip-Hop pela paz O que aconteceu com o amor do ser humano? Ao invés de se amar, vivem se degradiando Vá com os vazios, olhares tristes, veja só Vidas desimadas e reduzida a pó Um exército de pessoas numa guerra desarmada À procura de felicidade, deixam suas casas Pessoas perdem a vida da imata, guerra urbana Dá mais do que provado que o ser humano não se ama Hip-Hop pela paz Valeu meu parceiro Du, Nitro G, Edson Legal, Paulo Dionísio A gente vê, polêmica, base A gente tá junto, rapaziada Diz aí DJ Thiago TR, vai! É isso aí, se liga aí É Porto Alegre na cena Eu, Pia, Edson Legal e a gente vê E nosso parceiro Césimo Essa noite é nossa Rola o som DJ As miras tão na festa E os bandos também Essa noite é nossa Rola o som DJ Champanhe tá na taça E tá tudo bem Porto Alegre, Porto Alegre Essa é minha cidade Porto Alegre, Porto Alegre A vida é rap de verdade Porto Alegre, Porto Alegre Essa é minha cidade Porto Alegre, Porto Alegre A palavra é o seguinte Edson Legal, a gente vê e Pia Soltos da balada Rasgando a madrugada Vamos lá, vamos lá Eu quero ver os neném Mexendo bem gostoso Aqui não tem pra ninguém Porto Alegre é o lugar Essa é minha cidade Do meu lado, meus parceiros O que vale é amizade De verdade, a impede Eu quero longe de mim Eu sou mesmo assim Seu reto é teu fim Dinheiro, fama Seja o que for Eu dou muito mais valor Pra família e pro amor Essa é a morta Se liga nessa Então me passa caipirinha Que eu vou pra festa Essa noite é nossa Rola o som de quem? As minas tão na festa E os manos também Essa noite é nossa Rola o som de quem? Champanhe dá na taça E o carro do mundo vem Porto Alegre, Porto Alegre Essa é minha cidade Porto Alegre, Porto Alegre Aqui tem rap de verdade Porto Alegre, Porto Alegre Essa é minha cidade Porto Alegre, Porto Alegre Aqui tem rap de verdade Nome Rapaziada das antigas Piada medianeira Edição legal da retina Porto Alegre passa o dia Chega a noite é madrugada Encontrei até o Moab Rumo a balada As ruas me conhecem só Agente B Reduziador profissional Now Do R.A.P. Fôlego não acaba Entendo jogo pra vencer Em todos os bailes Esse som vai bater Bebidas Garotas Coisas boas Da vida Brinheiro Prestígio Troféus da correria Na party O mic Eu comando Ao mesmo tempo Todos Vaz vão pra cima Essa noite é nossa Rola o som de game As miras tão na festa E os bandos tão bem Essa noite é nossa Rola o som de game Champanhe tá na taça E o barco do bem Porto Alegre, Porto Alegre Essa é minha cidade Porto Alegre, Porto Alegre Aqui tem rap de verdade Porto Alegre, Porto Alegre Essa é minha cidade Porto Alegre, Porto Alegre Aqui tem rap de verdade Também tô nessa Clima de festa A noite é uma criança Diversão é minha meta Então, brinde pros irmãos Com as mina, pros guerreiros A trinta tá formada Tipo, três mosquiteiros De rolê pela quebrada Na paz Que os camarada me faz Sentir em casa E a casa balançou Chacoalhou, sacudiu Não resistiu As mina tão no clima E a casa caiu Elas chegam devagar Malícia no olhar Do jeito insinuante Deixa rolar E a noite Prossegue O dia amanhece No céu azul de Porto Alegre E essa noite é nossa Rola o som de jane As minas tão na festa E os bandos também Essa noite é nossa Rola o som de jane Champanhe tá na taça E o barco do jane E o barco do jane A CIDADE NO BRASIL 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 DA SUA LOUCURA DESTRUINDO SUA NATUREZA PURA A CIDADE NO BRASIL 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 Você não vê como eu, as coisas que estou vendo Você não pode perceber o que eu estou dizendo Eu gostaria de falar tantas coisas pra você Só que eu não sei por onde começar Em um momento como esse É tão difícil de saber o que falar Eu gostaria de falar tantas coisas pra você Só que eu não sei por onde começar Em um momento como esse É tão difícil de saber o que falar É tão difícil de saber o que falar Em um momento como esse É tão difícil de saber o que falar É um momento como esse É tão difícil de saber o que falar É um momento como esse É tão difícil de saber o que falar Tudo é possível, tudo pode acontecer Mexe em caminho que temos que percorrer Tudo é possível, tudo pode acontecer Mexe em caminho que temos que percorrer Fotografei meu futuro só pra eu me lembrar Agora sua memória está sujeita a se transformar E está sujeita aos demônios do tempo Aos quatro elementos, terra, fogo, água, ar Bactérias e micróbios estão prontos pra chegar Pra me devorar, não posso aceitar Não, é uma vida linear Eu não posso só pensar em comer, trepar, cagar Em minha mente vaciente, minha mente insana Algum me chama, algum me diz pro deitar Em minha cama, estou sentindo o meu corpo tão estranho Mas eu não sei se estou acordado Tudo isso é um sonho e curiosidade E medo nessa hora se confundem Meu corpo, minha alma, minha mente se fundem Sinto que algo vai acontecer Estou sentindo que alguma coisa vai acontecer O meu corpo já não para de tremer Não consigo me mexer Mas não devo, não posso interromper Sinto que algo vai acontecer Estou sentindo que alguma coisa vai acontecer E minha alma é expelida do meu corpo É muito louco, eu não sei se eu estou louco Mas eu não sei, eu não sei se eu estou louco Mas eu não sei, eu não sei se eu estou louco Será que eu estou? 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 E agora em outra dimensão E há um curtido em ação E eu não vou deixar em vão Não vou deixar em vão toda essa situação Eu vou fazer o que quiser Vou pegar qualquer mulher Vou voar, correr o mais rápido que eu puder O mais rápido que eu puder Tudo é possível, tudo pode acontecer Neste caminho que temos que percorrer Tudo é possível, tudo pode acontecer Neste caminho que temos que percorrer E agora minha alma está livre para viajar E no relógio o tempo continua a passar Me diga aí, me diga aí você Que horas são, quanto tempo ainda tem até morrer E meu corpo continua ali parado Deitado, respirando lentamente Totalmente imobilizado Enquanto o meu corpo está descansando Minha alma está prendendo, está pesquisando Estou vivendo 24 horas por dia Controlando minhas emoções Raiva, ódio e alegria Falo com seres que não podem mais ser como eu Consciências perdidas, gente que já morreu E consciências evoluídas querem me relatar Experiências eles querem me ensinar E se pá, tá legal, acho melhor agora revoltar E minha alma vai voltando bem devagar Tudo fica escuro, eu fico nervoso, apreensivo Este momento na minha vida é tão decisivo E minha alma lentamente se encaixa no meu corpo Eu não sei se estou louco ou se estou morto Vou me movendo bem lentamente Agora a mente tranquila, cor dormente Muito quente Se passaram dois minutos na verdade Mas fora do meu corpo parecia uma eternidade Tudo parece já tão claro na minha mente Finalmente Meus movimentos vão voltando lentamente Meus movimentos vão voltando lentamente Finalmente Chips Tudo é possível, tudo pode acontecer Uh-huh 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 Eu poderia viajar Lute contra ela Como um guerreiro É que na mira do perigo É que na mira do perigo o desconhecido me vigia Mas e quando você vê que vai chegar O foda O poder perceber que já é hora de voltar O poder perceber que já é hora de voltar E seguindo essa trilha de doença e de dor Você compartilha dando provas de amor A Babilônia quer poder e dinheiro Lute contra ela como um guerreiro A Babilônia quer poder e dinheiro Lute contra ela como um guerreiro A Babilônia quer poder e dinheiro Lute contra ela como um guerreiro A Babilônia quer poder e dinheiro Lute contra ela como um guerreiro A Babilônia quer poder e dinheiro A Babilônia quer poder e dinheiro É isso aí, se liguei parceiro, depois de 500 anos Pagos com sangue humano, pagos com sangue latino-americano Eu não posso vir aqui ficar calado, eu não posso vir aqui dizer que está tudo bem Se são 500 anos de assassinatos, de escravidão, de todo o povo brasileiro É que às vezes eu me sinto um guerreiro só, por pensar e lutar Por um mundo melhor, é que eu vivo num país que diz que é feliz Mas não vê a verdade a um palmo do nariz, eu vejo muita violência, muita decadência E o povo sempre lutando pelas com sobrevivência, minha vivência de vida Me faz suportar as feridas da vida, essa nação foi iludida por mentiras E uma parada que me dói demais é ver este país, reproduzir preconceitos raciais Que vem de muito tempo atrás, uma herança colonial dos nossos ancestrais Mas tudo isso faz parte do esquema do sistema E se você é diferente, você é problema Eu sou problema, que pena, eu sou a exceção Eu tô nessa pra fazer a revolução Pai, dê um passo para o lado E veja o quanto nós somos enganados E a cada dia que passa eu consigo entender como funciona esse jogo E quem sempre vai vencer e com certeza não sou eu Também não é você, porque as cartas são marcadas pra você sempre perder Nós vivemos nos matando o tempo inteiro Pelas armas, pelas drogas, por negócios, por dinheiro E quem se arrisca todo dia vender drogas na periferia Na real leva só a micharia e nas coames, nas favelas Nas vilas e nos morros, a vida não é nada Ela vale muito pouco, eu fico louco Como podemos ser assim? Achar tudo normal quando isso vai ter fim Para mim tudo isso vai ter que mudar Que lugar eu vou deixar pra minha filha morar? É uma guerra de opressores, contra oprimidos, polícia, bandido Mas o verdadeiro inimigo continua escondido Perigo onde você nem imagina, ainda se diz seu amigo Olhe pra TV, conta manipulação Em notícias e jornais, alguém serve essa enganação Mas é claro, é pra quem tem o poder Eles querem te manter ignorante Pra você não perceber a verdade De toda filantragem, capitalismo selvagem Pai, dê um passo para o lado E veja o quanto nós somos enganados É isso aí, se liga aí É, essa é minha rima, essa é minha mensagem Seja inteligente, seja autêntico Espalhe o amor, manda pra meu irmão Eles criam tantas coisas que não precisamos Desejos, vontades e tudo aceitamos O homem descartável, reduzido a nada Olhe pra você, mais um número, uma marca Dinheiro, poder, tudo num lugar O povo alienado, ninguém pode pensar Pare, dê um passo para o lado É isso aí, fiá, não sei pra que tanta comemoração É isso aí, Nasi Não sei pra que tanto fanismo Fim do capitalismo É isso aí, o país caindo no abismo Se liga aí, são 500 anos de miséria 500 anos que nada mudou 500 anos de opressão Meio milênio de fome É isso aí, não é, estou saindo fora Mas antes eu vou botar fogo na Babilônia Manda abraço, meu irmão É isso aí, é isso aí, é isso aí Vamos pra cantar, Nova York e Porto Alegre Vou chegando na moral Hip Hop nacional, fazendo intercâmbio cultural Vamos que vamos 98 é o ano Hero Hunter, meu mano O americano Eu vou rimando sem ensaio Um freestyle E a balada pode crer que vai ser do caralho A parceria é confirmada Não dá nada Tamo aí pro que der e vier na balada Então, agora, preste atenção Um DJ, dois MCs, fazem muita diversão Conscientização, sem nenhuma violência A mensagem é positiva Use sua inteligência Pô, pô, pô Não era, não dá Mas sou o viá Eu tô no outro que eu quero Agora é paz Check it out I was walking down the street Minding my own business I saw a fight So I didn't wanna get in it So I was walking, 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 walking Motherfucker, police Said, what are you doing? Said, I ain't got nothing You said you was selling drugs I said, you bugging I ain't got shit, motherfucker You know what I'm saying? Nigga threw me against the wall And said, you a sucker O hip hop nacional Vai entrar pro mapa mundial Já temos horas representantes Com potencial Em Porto Alegre Em São Paulo E no Rio Em Curitiba Em BH E por todo o Brasil Você me ouviu Esse é o som da juventude Protestar Se formar Com muita atitude A falta de cultura O desemprego Que gera a pobreza E a destruição da natureza Violência policial Infelizmente é normal Heroaz da Malt Chegou e já levou Uma geral Check it out Check it, check it, check it out O preconceito racial Ainda é um grande mal Mas com certeza Outras coisas vai levar Na memória As festas As minas e muitas outras História O que rola por aqui Você nem sonha É muita beira Muita mina E também Loco Beers on the mic Hero Hunter on the mic Beers on the mic Hero Hunter on the mic The big apple Where the niggas get busy Hero Hunter Pierre Brazil Going up the hill I fly to motherfucking Brazil And chill No I'm saying I ain't playing I'm just a black man Tryna make money So what the fuck This shit ain't funny Yeah Yeah Timbaling whip Stomp on your motherfucking Air Bitch ass niggas You ain't nothing for shit But what? I've wrapped too Então agora deixa comigo Meu parceiro Meu amigo Eu vivo no perigo Esse é o meu estilo É meu jeito Eu não sou perfeito Nem quero ser O meu negócio é viver Não tenho tempo a perder E dado o recado Eu vou nessa Tomar umas biras Curtir essa festa E agora eu vou chamar Os we boys pra dançar Vamo lá Vamo lá Não quero ver ninguém parar De agitar Pode crer Pierre É Harold Hunter No I'm no runner I put your head to bed You're dead I got dreads On my motherfucking head You can't test me I'm from motherfucking 13th street I got beats Got more beats Than your motherfucking mother Yo Who's that fucking sucker Looking back That bitch ass nigga How to fucking figure I put my motherfucking trigger Yeah I stop on his fucking ear Who the fuck he wants And your prayers So this nigga He's Harold Hunter He's PR Nigga Nigga I put my trigger I blast your ass In the motherfucking heart I blast your ass In the motherfucking heart Yo Go 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 I represent PM I represent Harold Hunter I represent New York Brazil What's up Brazil What's up What's up What's up I love you É isso aí Paz 1-2-1-2 Se liga aí Aqui é o P.A. e agora eu tô ocupado Liga depois Eu deixo teu recado Que logo logo eu entrarei em contato É isso aí Valeu Até mais Paz Yo what's up P.A. It's Harold What's the deli What's the deli Yo Como está I'm going to Brazil To see the beautiful lady Bonita Costaza Do the bone And I'm coming to Brazil Pick me up Pick me up at the airport Pick me up But yeah I'm coming Don't diss me Do the bone É isso aí De biquíni na piscina Se bronzinhando no sol Vai ser foda Sexo toda hora Dessa vez vai ser difícil Tu ir embora É melhor aproveitar cada segundo Mulher é brasileira É a melhor do mundo Tem de tudo que é tipo Tem de tudo que é jeito Eu nem acredito Olha só aquela mina Que corvinho perfeito Pouquinha de morango E bem carnuda Cinturinha fina E bem boncuda Que loucura Me deixou na fissura Meu Deus Mulher assim me deixa louco Eu perco o ar Eu passo mal Eu fico no sufoco Aí Harold Tá tudo no jeito A carne vai pro fogo É nóis de novo Então Passa o dado E joga o jogo Se prepare para a depressão Não traga nada Está burrindo a mão Nessa festa Só falta você Harold E piada Juntas outra vez Se prepare para a direção Não traga nada Está burrindo a mão Nessa festa Só falta você É nóis de pior Juntos outra vez Eu sou como Liberace Ou Johnny Fissachi Quando eu ando na partida Todo mundo vai assistir Eu faço minha coisa Quando eu cantar minha música All the way From day to dawn As longas Minha cell phone Eu não me dá Se derram 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 Você não tem A cell phone Doing nada Para a pun E eu estou Lindo Com Minha cell phone Rang Doe Minha Se derram Bling Bling Juntos outra vez Diamond On a tenny Sound like a sweaty Board Head on a celly So all this Cold Jack Yo call this Whatever you want I'm gonna fuck Type floor this So baby Doll If you call I'ma answer Even after my cell Gives me the brain Cancer Vem dançar Balançar No swing Ninguém quer Estar A festa Não vai parar Oh Réu de piá Hey yo what's up My name's Bessaro And I got a song to sing Hyrule Hunter Varsity First string Hyrule Hunter I'ma say it to your ears ring Till I'm stuck in your tongue Like a fancy Mark and Minity Mr. Rock Indy Battle of the network Superstars An Emmy A Grammy Your black face Mammy I'ma make the world of this nigga like Sammy Eu não sou celebridade I'm not playing Everybody knows I love sex Nova York Fortelegue Novamente na conexão Essa união é sempre 100% diversão Harold P.I. Vamos lá sangue bom Here we go O rap nos aproximou No Depois de 5 anos atrás Juntos outra vez Na fé Na paz Em 2003 Diversão Está tudo na mão Nessa festa só falta você Réu de piada Juntos outra vez Vai Se prepare para a diversão Não traga nada Está tudo na mão É isso aí Nessa festa só falta você Réu de piada Eu quero ouvir então Vai Se prepare para a diversão Diversão Não traga nada Está tudo na mão Está tudo na mão Nessa festa só falta você Réu de piada Juntos outra vez É É isso aí Valeu rapaziada Réu de rander Piada Bia 98 2003 É nóis outra vez Valeu Crei Obrigado por ter o leque Brasil, 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 Júnior Eu obrigado ao meu amigo Brasil, você sabe o que eu estou dizendo? Eu vou em Nova, em 2003 Hollywood é muito chato, eu diria até careta Porque ela tenta refazer a realidade E montar uma indústria de produção e série Pra fazer filmes falando sobre a realidade Mas a realidade é agora, é nesse momento E esse momento é único E eu posso escolher viver ele intensamente Como se fosse a primeira experiência que tenho Sobre alguma coisa na minha vida Ou deixá-lo pra depois E ensaiá-lo várias e várias e várias e várias vezes Até esse momento se tornar totalmente artificial Se liga só Como eu gostaria de lembrar a primeira vez que a vi E todas as expectativas que tive sobre nós dois E como se o tempo parasse naquele instante Fiquei imaginando como seria o cheiro de sua respiração Como seria a primeira vez tocar nos seus lábios E como seria o gosto do seu beijo Como seria o tom da tua voz me chamando pra te amar Sussurrando baixinho no meu ouvido Dentro de um quarto escuro Em uma madrugada fria Como eu gostaria de lembrar a primeira vez que eu disse Eu te amo E tudo o que senti exatamente naquele momento que eu olhava dentro dos teus olhos Às vezes até acredito no destino Mas ou naquele destino que é ensinado e pregado pelas religiões Mas um destino que tem mais a ver com as coincidências da vida Diria mais ou menos uma espécie de matemática da vida Que é tão complexa Que é melhor deixar com que a intuição Vinda da sabedoria Dê liberdade para identificarmos as oportunidades Talvez tudo isso seja apenas ilusão Talvez seja apenas uma combinação de impulsos elétricos Que nos aproximam Ou apenas nos distanciam de outros pequenos impulsos elétricos O que sei que a primeira vez é muito marcante na vida E muitas coisas que vi pela primeira vez em minha vida Se tornaram únicas E muitas decisões que tomo na minha vida hoje São baseadas na primeira vez que vi alguma coisa Quando a segunda vez acontece Ela é nunca igual a primeira E é só aí que você dá valor para o primeiro sentimento que se tem Quando se passa por alguma coisa pela primeira vez A vida é muito irônica, tá ligado? Porque Acho que pra entender ela Só depois que tudo acaba Pra entender o sentido disso tudo Mas ela acaba uma vez só E esse momento é único e é um só É um só Então Boa viagem 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 Boa viagem